Você tem essa docinha e nenhuma mensagem. Você espera de um retorno, de uma mensagem. Você espera de que ele tenha um sinal de vida, mas nada. Olha, na boa, mas quando alguém nos ama de verdade, isso não acontece. Quando alguém te ama, essa pessoa não se comporta de uma maneira que sabe que pode acabar te perdendo. Se você estiver em sua casa agora, chorando por alguém que não tem tempo para você, que não retorna sequer às suas mensagens, a minha pergunta, nesse instante, é para você a seguinte. Você quer essa pessoa de fato em sua vida? Será que demonstrou várias vezes que não pensa em você, que não sente a sua falta? Por que você fica assim um tempão pensando nela? Por favor, pare de desperdiçar o seu tempo dessa forma. Se você vive lutando para chamar a atenção dessa pessoa, a deixa ir. Essa pessoa não merece o seu amor. Um amor verdadeiro não vem acompanhado de tantas desculpas assim. Quando alguém te ama, se esforça para estar ao seu lado, para ficar com você, você não quer terminar o relacionamento? Terminar o quê? Porque na verdade, nunca começou. Infelizmente, existem pessoas assim que só vão valorizar a joia rara que tinha em mãos depois de perdê-las. Mas eu tenho esperança. Ok? Também tenho muita esperança. Na verdade, todos nós estamos à espera de alguma coisa. Mas ficar à espera de receber amor, cair em atenção de quem até aqui só tem te desprezado, decepcionado e te colocado sempre para baixo, em segundo plano, por favor. Isso não é esperança. Isso é falta de amor próprio. Mas é que eu tenho medo. Nós temos medo, sim, de perder as pessoas que a gente ama. Mas quando essa pessoa nos ama também. Então, não tenha medo de perder alguém que nunca foi sido de fato. Ah, mas eu não quero ficar sozinha. Mas essa pessoa só tem feito exatamente isso. Deixado você assim, sozinha. Quando alguém nos ama de verdade, essa pessoa não foge, não finge, não nos faz sofrer. Pelo contrário, nos faz sentir amados, queridos. Então, não gaste seu tempo com alguém que não tem tempo para você. E no fundo, você sabe disso. No fundo, você já percebeu. Então, por que tem aceitado, tolerado tantas desculpas assim? Se alguém te ama, não vai criar desculpas. Ah, mas é complicado. Não, amor, não é tão complicado assim. Porque quando a gente ama de fato, a gente se esforça para estar junto da pessoa. Dá um jeito de ir na casa dela, de aparecer no trabalho dela. Encontra formas, maneiras de agradá-la, de arrancar o sorriso dela. Se preocupa com ela, quer saber como é que foi o dia dela. Ei, não coloque falsas expectativas em cima de alguém que pode, de repente, te substituir assim, um piscar de olhos. Como é que você pode saber se você corre o risco, de repente, de ser substituída em um segundo? Com essas duas perguntas. Número um, ele está investindo nesse arrasoamento? Número dois, ele se esforça para ficar com você? Se a resposta for não. Então, sabe que essa pessoa não tem certeza do que ela sente para você. Não quer se envolver de fato. O amor não é algo que a pessoa precisa ficar pensando, pensando sobre o assunto, vários dias, semanas, meses. Não. Ela gosta ou não gosta. E ponto final. Se alguém precisa pensar em excesso sobre o que sente para você, senão que essa pessoa não quer se envolver de fato, não quer compromisso, ficar entre nós. Você é uma pessoa para alguém, de repente, só passar um tempo ou ficar. Quando não tiver uma outra opção, eu acredito que todos nós merecemos estar com alguém do nosso lado que queira estar com a gente também. Quando alguém nos ama de verdade, não existe essa insegurança dentro da gente. Ela pode trabalhar onde for, estar envolvido no seu trabalho, no seu dia de dia com outras pessoas. A gente fica em paz, porque a gente sabe que amor de verdade não pode ser roubado da gente tão facilmente assim. Quando alguém nos ama de verdade, a gente não precisa ficar nessa luta constante por atenção, por carinho. Na verdade, a pessoa não precisa nem ficar dizendo que nos ama, gosta da gente, porque a gente vê isso nas atitudes, no comportamento dela. Então, por favor, não aceite joguinhos, não aceite desculpas, não aceite migalhas, não aceite ser a segunda opção de ninguém. Olha para você mesmo. Não deixe qualquer um determinar o seu valor. Porque se isso acontecer, vão sempre te colocar lá para baixo. Nós não erramos quando damos muito de nós a alguém. Erramos quando esperamos o reconhecimento de alguém que não sabe valorizar a nossa sinceridade, a nossa integridade e o nosso amor. amém. 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 Amém.